A ex-servidora dos Correios, Maria Aparecida Chicaroli, aposentada há quatro anos, viajou para a Itália o ano passado. O objetivo? Conseguir sua cidadania italiana. A viagem aconteceu em outubro de 2019. No entanto, mal sabia a Cida Chicaroli que ela iria passar por momentos difíceis em solo italiano, em virtude da pandemia da Covid-19 no início deste ano. A Itália foi considerada o primeiro epicentro de casos provocados pelo coronavírus no continente europeu. Nos últimos meses, milhares de mortes foram registradas no país italiano, principalmente de idosos. Nós mantivemos contatos com a Cida Chicaroli, que destacou esse momento difícil que o mundo está passando e as expectativas dela para voltar ao Brasil. Disse ainda que o povo brasileiro precisa se cuidar, prevenir ainda mais no enfrentamento ao novo coronavírus. Oi Celso, oi Brasil. Estou aqui na Itália já tem oito meses. Vim fazer minha cidadania e não consegui ir embora, porque a Itália passou por tudo isso, quer dizer, o mundo inteiro. O período mais crítico desse vírus é onde morreu muito idosos na Itália. Itália é o segundo país com maior índice de idosos. Morreram muito, mais precisamente no norte da Itália, onde atacou mesmo, amedrontou todo mundo. Os hotéis fechavam com doentes, porque não tinha mais vaga em hospitais. Morreram mesmo, a Itália chorou. Mas ficou cem dias que ninguém podia sair na rua. Ficamos cem dias sem pôr o pé para fora de casa. Só as polícias na rua, que se saíssem, se prendiam e também tinha multa nas pessoas. Era médicos, enfermeiros e policiais na rua. Então, o maior índice de morte, de tudo, foi no norte. Passei por momentos muito críticos. A família no Brasil preocupada comigo, mas, com a graça de Deus, eu vim morar dentro da casa de uma médica, que a mãe é doente, respira por aparelho. Então, era mais cuidada que tudo. Ela mandava eu avisar no Brasil que não se preocupasse comigo, que eu estava bem cuidada, que eu não ia correr risco de me contaminar. Então, foi muito crítico, muito crítico, muita morte. Hoje, a Itália está voltando ao normal, só que tem uns cuidados. Você tem que sair de máscara e de luva e ficar um metro longe um do outro. E o Brasil tem que fazer isso também. Tem que fazer o que determina. E o álcool, todas as repartições públicas que a gente entra, na porta já tem luva e o álcool, para você higienizar a mão. E a Itália voltando ao normal e está, graças a Deus, está tudo certo. E espero que o Brasil também passe por isso e que é só os cuidados. Ninguém tem culpa, é uma contaminação que foi culpa quem morreu por causa de governo, por causa disso aqui. Não existe isso. É um vírus que está aí para ser enfrentado e cada um fazer a sua parte. Grande beijo. Ainda segundo a parecida Chicaroli, do Brasil, ela foi para a Vale Corsa, uma cidade de 3 mil habitantes, a 100 quilômetros de Roma, capital da Itália. E lá foi o local onde ela permaneceu, nesse período de prevenção à Covid-19. Felizmente, não foi acometida da doença. Agora que já conseguiu o objetivo da sua cidadania italiana, o desejo agora é poder voltar ao Brasil para rever a família e amigos. Ela concluiu dizendo que aguarda a liberação dos voos internacionais para retornar ao Brasil.